Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, o que realmente vem acontecendo com o Túlio Milionário da música Dança Forró Beijando? Se você é uma das pessoas que tem curiosidade em saber, fique neste vídeo até o final Pois ele vem dando a volta por cima em sua carreira Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, supostamente você deve lembrar de Túlio Milionário Ele que fez um sucesso gigantesco ali no final de 2019, 2020 e 2021 Com a música Dança Forró Beijando Na época, essa música fez sucesso em todo o cenário nacional Túlio Milionário participou de inúmeros programas de televisão E sem sombras de dúvidas, essa música foi uma música que mudou a sua vida E uma das coisas que chamou mais atenção na época que essa música estourou É que Túlio Milionário levava as mulheres para cima do palco e começava a beijar Ou seja, ali fazia parte do seu marketing E de lá para cá nunca mais Túlio Milionário tinha estourado uma música E muitas pessoas vinham se questionando cadê Túlio Milionário e tudo mais Porém, nos dias atuais ele vem dando a volta por cima em sua carreira E após tudo isso, Túlio Milionário acabou fazendo um desabafo Para vocês que não sabem o que está acontecendo Algumas semanas atrás ele lançou a música Casca de Bala E essa música vem alcançando números extraordinários nas plataformas digitais Inclusive, ela está em alta em diversas E Túlio Milionário acabou fazendo um desabafo sobre essa nova fase de sua carreira Tanto profissional como também pessoal Mas para vocês que não sabem qual música é essa aqui Pois é rapaziada, essa música vem viralizando de uma maneira gigantesca nas redes sociais E através do seu perfil lá no Instagram, Túlio Milionário acabou fazendo assim Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês tudo o que vem acontecendo no decorrer desses 21 dias Ou seja, tem 21 dias que ele lançou essa música Quem está mais próximo de mim sabe que estou vivendo um processo em várias áreas de minha vida Corrigindo erros, tentando ser melhor como artista e como pessoa Procurando fazer o certo, pois Deus age onde existe verdade E todo processo é um pouco doloroso Porém, precisamos passar por ele para chegar ao propósito Pois eu senti algo bom e as notícias foram chegando hora após hora, minuto após minuto E cada atualização eu sei que são consequências de minha busca pelo certo Deus sempre vai honrar os que honram ele Dia 22 de março de 2024, foi o dia que o milionário acabou postando essa carta aberta E continuando ele fala assim Números de hoje da música Casca de Bala Top 100 viral Spotify Brasil Top 1 que viralizou no Brasil TikTok Top 5 áudio mais usado do mundo do Instagram Ou seja, no Instagram mundial essa música ficou em 5 lugares Continuando eu falo assim Mais de 75 mil vídeos no TikTok Ou seja, mais de 75 mil vídeos produzidos no TikTok com essa música Top 24 na música em alta no YouTube Brasil 7 milhões de curtidas no TikTok 12 milhões de curtidas no Quai Obrigado gente Pois é rapaziada, como vocês viram Esses são os números da música Casca de Bala de Tudo Milionário Aqui o que eu falei pra vocês Essa música é a virada de chave em sua carreira E Túlio Milionário sem sombras de dúvidas Estourou mais uma Ou seja, mais um hit E a partir de agora com certeza Essa música vai crescer muito mais ainda Porque os números dela são exorbitantes Mas e você já ouviu a música Casca de Bala em algum lugar? Deixa aqui embaixo nos comentários E aquilo que eu falei Túlio Milionário vem dando a volta por cima Porque você estourar uma música Você estourar uma música não é tão difícil Mais difícil mesmo é você estourar uma segunda música Porque quem é do meio musical sabe muito bem do que eu estou falando Mas enfim rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários O que é que vocês vêm achando dessa nova fase de Túlio Milionário Bom gente, sou o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento O que é que vocês vêm achando dessa nova fase de Túlio Milionário E aí O que é que vocês vêm achando dessa nova fase de Túlio Milionário